Pai, o Filho é feito o saco, Pai, o Filho é feito o saco, Pai, o Filho é feito o saco. Vamos falar do Precursor, que é meu senhor, senhor Batista, vamos falar do Precursor, que é meu senhor, senhor Batista. Vamos falar do Precursor, que é meu senhor Batista, vamos falar do Precursor, que é meu Deus, senhor Batista. Foi no momento que chegamos, cantamos em segundo lugar O atalho para o outro pé, quem tá quem vem nos acertar O atalho para o outro pé, quem tá quem vem nos acertar Enquanto vem através da fé, e nela vamos resistir Enquanto vem através da fé, e nela vamos resistir Enquanto vem através da fé, e nela vamos resistir Enquanto vem através da fé, e nela vamos resistir Enquanto vem através da fé, e nela vamos resistir Enquanto vem através da fé, e nela vamos resistir Enquanto vem através da fé, e nela vamos resistir A importância de São João, nós vamos falar direitinho A importância de São João, nós vamos falar direitinho São João Batista era dói, banheiro no deserto pensava São João Batista era dói, banheiro no deserto pensava O que era o que era o que era a republicanismo A importância de São João Batista era dói, banheiro no deserto pensava Aí no deserto pensava, banheiro no deserto pensava A importância de São João Batista era dói, banheiro no deserto pensava A comunidade é o sol do mar E a sua vida é feita